Mais transparência na cobrança de impostos de produtos e serviços. Uma calculadora vai ajudar empresários a saber exatamente o valor dos tributos embutidos no preço de determinados produtos. Você sabe qual o valor dos impostos contidos nos produtos que compra e para onde vão esses tributos? Assim, especificadamente assim não, né? Mas por eu ter trabalhado um certo tempo na contabilidade, eu tenho mais ou menos a noção. Mas assim, vamos dizer de cara, se falar a porcentagem em cima do produto, não. Eu gostaria de saber até porque dessa forma a gente tem como reclamar mais efetivamente sobre o abuso dos impostos. Para dar mais transparência sobre o destino dos impostos pagos pela população, uma lei que entrou em vigor este mês determina que as empresas informem ao cidadão o valor dos tributos embutidos no preço de produtos e serviços e detalhem a quantia cobrada pelos governos federal, estadual e municipal. Os empresários, ao vender um produto, poderão informar, seja na etiqueta do produto, na gôndola, seja num cartaz ou até mesmo na nota fiscal, o quanto aquele produto tem de tributos embutidos para cada ente da federação. Quando for uma nota única com vários produtos, ele pode informar o total de tributos daquele conjunto de produtos, mas também sempre em nível federal, estadual e municipal. E para ajudar os empresários a se adequarem à nova lei, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa desenvolveu em parceria com o SEBRAE uma ferramenta que calcula o total de impostos de cada produto e detalha que parcela é destinada à União, ao Estado e ao Município. A calculadora conta com uma base de dados que reúne informações sobre os valores médios dos impostos cobrados em cada Estado e Município pelos produtos e serviços. Quando o usuário insere as informações, já recebe os valores detalhados. Um cartaz é gerado e pode ser impresso e divulgado para os consumidores. É uma prática que já existe em vários países do mundo, nos países mais desenvolvidos, e é uma prática de transparência tributária. A gente tem que lembrar que essa lei é o resultado de um movimento popular que teve mais de um milhão de assinaturas no Congresso Nacional, pedindo a transparência tributária, pedindo a informação sobre os tributos pagos e que agora virou norma obrigatória para todos. A calculadora atende empresas inscritas no Simples Nacional e as que se enquadram no regime de lucro presumido. A ferramenta está disponível no site do SEBRAE.